E aí e quem que lembra dessa figura aí rapaz esse kit aí batom com Red Bull funciona mesmo a ver não vai mas é mesmo da muita nojação velho é demais 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 isso é filho de velho você não tem Não, mas eu já estou velho, estou com 30 anos já Você está com quanto? Eu? Sim, menino, 23 Só de BNVS Só de cerveja Mano, eu vou correr pra lá, porque os caras estão me cobrando já Eu também vou, satisfação É uma boa viagem Meu caminhão aí, ó Fica sujo, né? A chuva ganhou de mim A chuva aqui é teimosa Estou nem vendo Vai que a noite já limpa o tempo, né? Sempre foi Deus Olha, mas é igual eu falei Igual eu tinha falado pra galera aqui no vídeo E eu gostei mais desse caminhão nesse sufilmo assim Do que o preto Do que o do Luquinha lá? Depois que o Luquinha colocou o preto, você não achou que você está mais bonito assim? Vai, está assim, cara Ficou muito mais massa E você é teimoso? Não Porque o preto é mais bonito Assim ficou muito mais massa Muito mais massa, você é louco Eu ia colocar o preto aqui O caminhão já tem uns bagulho tudo preto, mano Olha lá, lá vem outro maloqueiro lá Olha lá Você está gravando? Estou, estou gravando Aqui, olha Olha o gerente Olha lá É o gerente? O gerente do posto Olha lá Viu, gente? Esse cara aqui faz churrasco e não chama eu Não chama eu Não chama eu Mentira, mentira Não vem lá Não, não, não Não, não Não vem, não É a mentira, é a mentira É a mentira Foi só ele Chegou lá Não podia que fechou esse caminhão? Foi Porque eu estava aqui Eu estava aqui Por quê? Eu estava aqui E eu fechei seu caminhão? Não, ele comprou Sim, sim, sim Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Eu lembro Não, mas eu lembro A agenda da arena estava cheia A agenda da arena estava cheia E aí, rapaziada Eu estava mostrando para vocês É aqui, mano Tem que entrar nessa paradinha aqui, olha O que esse cara está fazendo, mano? Você é louco? Só em Londrina mesmo, né? Quanto a essas coisas E o Brasil É isso aí, ó Vamos chegar no carregamento aqui Agora, rapaziada Vê como é que vai funcionar aqui Ô Tiozinho na rua, hein? Você está doido Aí faz esse Szinho, ó Porque aqui não tem acesso, rapaziada Aí tem que vir por aqui, mano Primeira vez, mano Que eu vim carregar aqui Eu sou daqui Eu nunca carreguei aqui Eu nunca entrei aqui, mano Esse condomínio fica aqui, ó Aqui é a 369 pra São Paulo Quer dizer, aqui é a 445 pra São Paulo Aqui é pra Curitiba E lá é pra São Paulo E reto aqui vai pra Foz do Iguaçu E pra cá vai pra Ibiporã Tá ligando? Isso aí dá pra Maringá, Foz Cabo Morão É sobre isso, rapaziada Vamos chegando aqui Vamos ver como é que vai ser Você está doido Tudo muito novo pra mim isso aqui Olha como é que é a pegada Olha como é que é a pegada Olha como é que é a pegada Será que é aqui, mano? Será que é aqui, mano? Não sei se é aqui 500 Deve ser Restaurante Eu acho que é esse daqui, né? Esse esquerdo aqui, que é o pátio Direito, esquerdo, não sei É ruim chegar nos lugares A gente não saber O que fazer, né, gente? Ah, Mercado Livre Aqui eu vou carregar É isso mesmo É ruim, né? A gente chegar nos lugares Não sabe o que vai fazer, mano Não sabe pra onde vai Sorte que tem uma amiga minha A Gabriela Um beijo pra você, Gabriela Roberto Você que me auxiliou aqui Ela falou assim Você vai entrar lá Você vai entrar pra esquerda Eu acho que é aqui Nesse lado esquerdo, né? Do outro lado eu acho que é Magalu Eu não sei se aquele guarda Ele vai vir aqui perguntar alguma coisa Beleza? Beleza? Eu vou no Mercado Livre Como é que faz aqui? É aqui que sai? Você vai ter que encostar aqui Dá uma olhadinha lá na portaria Dá uma encostadinha na doca E olha lá na portaria Porque dependendo do Do horário que você vai entrar Daí eles te avisam lá Se tá liberado ou não Então você pode encostar lá Tá bom Beleza O que é isso aí, rapaziada? Sextou, hein? Sextou, sextou, sextou Vamos ver como é que vai ser Eu não preciso fazer check-list Meu check-list Já está válido Ainda bem que eu não preciso Ficar com a abrição de baú Fecha baú Não sei o quê Você tá doente Você tá doente, mano Aí é uma manobra realizada com sucesso Vazio é facinho, né? Vazio é bem mais fácil A carreta Os eixos erguidos Responde muito mais, né? Vira muito mais Do que com os eixos todos no chão Responde muito melhor Você tá doido Agora aqui Quem não sabe Esse caminhão aqui Ele foi adaptado Dois botões aqui, rapaziada, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Vou abrir a porta aqui Aqui, ó Esses são os botões Que desce os eixos Da carreta Os dois eixos Terceiro e último Fechou? Vai conectar ali Eu vou ter que ligar Um outro telefone aqui Meu telefone é o iPhone O iPhone não atende o aplicativo do pessoal Tem que pegar o telefoninho Android Pra poder baixar o aplicativo Pra poder baixar Pra poder atender o aplicativo Pra poder entrar no aplicativo É um QR Code A gente gera um QR Code Pra poder entrar no condomínio É meio burocrático Eu vou afastar mais um pouquinho, né? Tem que afastar mais um pouquinho Só o ouro Até o filé É isso aí, rapaziada Estacionar o carro aqui, agora Vou ficando por aqui com esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? Sacarrada aí, fica no próximo Fechou? Então é isso aí, meu povo Até o próximo vídeo Oh... Oh... Pra quem não sabe As bolsas... Eu baixei todos os eixos Então as bolsas enchem, tá ligado? Quando o Eric, elas murcham aí quando enche, abaixa elas enchem, por isso que fica dando esses estralos normal, fiquem tranquilos ah, espero você até o próximo vídeo um beijo, vou deixar meu instagram também, né? Guilherme.com.br se eu não deixei, estou deixando de novo se inscreve no canal, deixa seu like comenta, compartilha e tchau tchau